do C.R.A.R.J. Administrador, Pai Nessequeira. Gostaria de saudar a magnífica reitora Ana Maria Severiano de Pai Rial, cumprimentar e saudá-la, gostaria de estender a toda mesa. Um abraço muito fraterno e um cumprimento também muito especial aos colegas administradores presentes e principalmente aos estudantes. Como disse o professor Clóvis, estudantes é o presente que vai se transformar no futuro dessa profissão. Os profissionais, nós profissionais, também fomos estudantes. Se falasse muito em sonho aqui, a sala reitora, provas, e dos sonhos nascem os impérios. Mas enquanto a gente só sonha, eles são apenas sonhos, nada acontece. Fica apenas nos desejos. A gente pensa muito, deseja muito, mas não transforma esse sonho em realidade. É preciso a gente ter um sonho, é onde a gente quer chegar. Mas é preciso também ter consciência de onde nós estamos. E a consciência da defasagem entre o que nós somos ou o que nós temos, onde nós estamos e o que nós desejamos chegar, é que vai ser o grande estimulador do processo de mudança. Quando a gente sonha, é só sonho, como disse, quando a gente sua, faz esforço, tenta chegar àquele sonho, a realidade se transforma. E ela se transforma através do nosso próprio esforço. A lágrima é exatamente igual ao suor. A lágrima nos dá comiseração, nos dá pena, nos dá saturnidade para o outro. Mas o que transforma a realidade é o suor. Se falou aqui em Coimbra. É preciso que a gente entenda bem o que que, quando o general Severino Sombra falava em Coimbra, e essa analogia com vassouras, a universidade de hoje Severino Sombra dizer, a universidade de Coimbra, o que que isto representa, analogicamente, do processo histórico brasileiro, por exemplo. Durante décadas, séculos, o Brasil mandava na aristocracia do campo, seja no Rio Grande do Sul, no Iapó que é o Chuí, ao norte e ao sul, no Iapó que é o Chuí, toda a sua aristocracia, os filhos da aristocracia agrária brasileira, iam estudar em Coimbra. O Brasil foi... A primeira faculdade só existiu no Brasil no século XIX, depois da transmigração da família real. Enquanto que os cucarátios, olivianos, paraguares, latinos, e nós brasileiros é engraçado, a gente acha, né, professora, que não somos latinos. Latinos são os outros. Esses latinos aí já tinham faculdade no século XVI. A primeira universidade no Brasil só veio a surgir em 1910, quando na correria, porque o rei da Bélgica vinha visitar ao Brasil e tinha que dar um título de doutor anual de calças. E não tinha universidade. Correram para fazer a Universidade do Brasil, que foi criada na Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para dar um título para o rei, sempre do jeitinho. O que significa que a opção pela educação no Brasil sempre foi muito retratatária. E continua sendo, quando a sociedade brasileira valoriza o primeiro emprego dos jovens, e não os jovens ficarem na escola estudando. Esse processo ainda continua. Se fala muito em educação, mas raras são as pessoas que tiveram a perspectiva e a visão. O general que você vê no Sombra teve, é verdade, num momento em que os estudantes, por excedentes, só tinha faculdade, basicamente, as universidades, e tinham, em 1910, de 60, eram universidades públicas. E houve a campanha dos estudantes de 68, 477, uma série de atos, até, de repressão, os estudantes que queriam mais vagas nas faculdades. Severino Sombra sonhou com Coimbra, onde, disse até, historicamente aqui, sei que o curso de História da Universidade Severino Sombra é uma referência. Seu curso de graduação e, principalmente, curso de mestrado. O Zé Murilo de Carvalho diz que uma das causas da unidade nacional é que o menino do Iapó, que o menino do Chuí, se uniam. Depois que eles brincavam, faziam festa, viria e naite, estudavam juntos, sofria. Vou passar de ano, vou passar de ano. Aquilo que a gente acha que está na faculdade aqui, que não mudou nada, já mudou muito. A gente já entrou na faculdade, já começa a mudar. Com o que a gente aprende com colega, com aquilo que o professor fala. É aquilo que a gente aprende com o professor, com aquilo que a gente discorda do professor e do colega. E a gente depois fica tão solidário e amigo, tão fraternos. E depois, um ia ser dirigente no Iapó, que o outro no Chuí. E aí eram as 400 famílias brasileiras. Nenhum país avança no seu processo histórico sem educação. O apagão brasileiro, certamente, é do processo de educação. Tanto quando a gente vê uma universidade que teve uma dificuldade, e a professora reconhece isso. O sucesso é doce. Tanto sucesso teve a faculdade de medicina, que relaxou isso mesmo. Veja o Vasco da Gamba aqui, o novo meu Vasquinho. Meu Vasquinho. Meu Vasquinho. Você é o Vasquinho também, não? Fluminense, certamente. Você também é o Vasquinho. O nosso Vasquinho, hoje a gente vai para a semifinal. Mas a gente relaxou, pronto. É assim, o sucesso é doce. A nata zeta, a gente tem a dificuldade. A gente tem, em dois anos, uma recuperação. Essa recuperação da Universidade de Medicina é espetacular. Talvez os alunos não consigam, professora, ainda compreender em toda extensão e profundidade, o resultado fantástico que a Severino Sombra consegue ao sair de uma nota 2 para uma nota 4, que é nível de excelência. 2 para 4. Então é nível de excelência. Tenho certeza que o 5 da faculdade de administração é possível. É porque a gente está sonhando. Mas não está só sonhando. Nós estamos trabalhando aqui na Severino Sombra para conquistar esse 5. Se não chegar a 5, se for 4, é excelente também. Mas vai chegar lá. Esse é pelo esforço, pelo suor, não é pela lágrima. Ah, ficar se reclamando. Ah, tiramos 2 em Medicina. O curso acabava. Não. Tiramos 2, vamos sair do 2 e vamos chegar ao 5. Já chegaram no 4, vamos chegar no 5. E essa é a mudança. E esse é o processo. Se disse aqui que o nosso representante Marco Aurélio, o professor Marco Aurélio, nos falou do início de um primeiro de muitos. Esse ânimo, esse entusiasmo, e já se disse que entusiasmo é Deus dentro da gente. O radical da própria palavra nos ensina isso. Foi um entusiasmo de ter vindo aqui numa formatura, que me entusiasmou conversando com os professores, discutindo com alguns alunos que estavam se formando, na formatura, que me deu a perspectiva, e confesso que não tinha muita clareza, que eu nunca tinha tido a oportunidade de estar aqui, na C&B no Sombra, não em Vassoura, mas na C&B no Sombra, de sentir o entusiasmo, o ânimo, o compromisso, a convicção das pessoas no trabalho. Então, nós estamos aqui fazendo o primeiro encargo, vai ser o primeiro encontro da C&B. Hoje, muito aluno. Amanhã vamos ter muitos alunos e muitos profissionais, e certamente profissionais como esses que estão aqui, estudantes hoje. Hoje nós estamos fazendo apenas duas palestrinhas, duas conversas com vocês, como a Tito de Engage. Amanhã vamos fazer um dia, dois dias, vamos fazer integral, sempre com a parceria, com a C&B no Sombra. Sim, eu não tenho dúvida que a importância da Universidade Severino Fruma nesta região, mais do que isso, no país, é muito grande, decisivo. Ela é um polo irradiador e aglutinador, não só de talento, econômico, social, antropológico, cultural, histórico. Representa, certamente, Clóvis lembrava bem, a importância da universidade hoje é que é tão grande quanto essa ideológica nacional para a Volta Redonda, ou foi o ciclo do café para o desenvolvimento dessa região. Não tenho dúvida. Portanto, a gente está aqui com o compromisso de continuar, o que é um compromisso não com vocês, não com a universidade, é um compromisso com o interesse de nossa profissão, na sua internalização, mas ainda, no aproveitamento da competência que está instalada. Não é fácil você ter uma faculdade em que o corpo docente é muito, em sua grande parcela, é formada por professores saídos dos bancos da própria universidade. Esse é um indicador que o MEC ainda não considera, porque ele já está numa avaliação muito dos tangíveis. Eles não estão olhando no intangível. Ser professor, aqui temos, certamente, dois coordenadores de curso, que são no curso de administração, posso falar isso, que são oriundos com vocês, estudantes, daqui, da faculdade, da Universidade Severino Sombra. Isso é um intangível que não está nos balanços das organizações, não está no balanço da universidade, que o MEC não considera, mas que deveria considerar a formação de quadros competentes a ponto de serem professores e dirigentes aqui da instituição. No interior, essa é, não é mais um sonho que vai se realizar do general Severino Sombra. Já é uma realidade. Esse sonho já é um império concretizado. portanto, para encerrar, eu não poderia deixar de fazer uma propagandazinha, uma publicidade importante no nosso espírito. Nós inauguramos uma rádio web no Conselho, vocês quando entram no site do Conselho, entram na rádio, 24 horas no ar, tem músicas ótimas. E de vez em quando, uma palestrinha, uma palavra, uma dica, um comentário, a comissão aqui de recursos humanos que vai estar com vocês também participa, todos participam, e vocês estão trabalhando, no computador, deixam o som ouvindo coisas de administração. De vez em quando, você telefona para lá, dá a sua opinião também, faz a sua crítica. E queremos fazer um programa que eles estão me devendo, não é, professor? Tanto que a professora Margareth estão me devendo, vocês sabem que estão. Eles ficaram lá, estão vendo, quem sabe estão me devendo, eu compro, eu compro em público. Eles não fizeram o programa lá ainda que eles estão para fazer uma série de programas conosco. É, porque eles têm a visita do MEC. depois da visita do MEC. Tudo vai acontecer. Então, a rádio, nós começamos agora a televisão também. Eu sei que a televisão não é tão boa quanto a rádio, no sentido que a gente não pode ficar trabalhando. Mas tem muito bons programas para vocês assistirem também. Então, é com esse convite que a gente faz e com esse cumprimento a Universidade de Gama está feliz, a Universidade de Gama está recebendo sombra. Eu troco o nome, mas não troco o amor. Às vezes eu faço isso mesmo. É com esse entusiasmo que a gente quer transmitir e encerrar aqui essa abertura para podermos conversarmos um pouco sobre o nosso tema e liberando, evidentemente, os dirigentes da Universidade. Por favor, se sinta inteiramente a vontade, a gente compreende. Gostaríamos muito de tê-los presentes, mas a gente sabe das dificuldades e da importância das atividades que tem que realizar. A gente cuida aqui da dor, tá bom? Muito obrigado. Está encerrado. Obrigado. Nesse momento, a composição da mesa será desfeita para iniciarmos o painel Recursos Organizacionais em Tempos de Prezir. Antes de iniciarmos o painel, convidamos os presentes a acessarem, como o presidente muito bem disse, a Web Rádio CRA, disponível no endereço www.cra-rj.org.br. Entrevistas, eventos e dicas de administração. Web Rádio CRA-RJ, o conselho que ouve vocês. Iniciaremos o painel que terá como presidente da mesa o administrador Marco Aurélio e mediador, o administrador Francisco de Jesus, a quem convidamos para compor a mesa. A primeira palestra será com o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ, com o tema O Administrador em Tempos de Crise, Perspectivas e Limitações. Antes da palavra do mediador, lembramos a todos que em suas pastas encontram-se encartado o formulário direcionado ao sorteio de brindes. Pedimos que seja entregue a equipe de apoio do CRA-RJ. Os brindes serão sorteados ao final do evento. Também na programação, encartadas em suas pastas, encontram-se as informações sobre a emissão dos certificados, que devem ser solicitados por meio do website. O link encontra-se disponibilizado na programação impressa. Com a palavra, o mediador deste painel, o administrador Francisco de Jesus. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Certo, ainda estou aqui no Boa Tarde. Mas ninguém, só você respondeu. A gente está já com o horário já avançado, então a gente quer convidar logo o nosso presidente, Wagner Siqueira, para iniciar as suas palavras. Vai, você vai falar daí, você vai falar... Então, acende logo. o administrador pode ter mais recursos humanos, pode ter mais materiais, pode ter mais recursos financeiros, só não pode mais ter tempo. O tempo é um recurso inelástico de reposição impossível. E eu estou vendo aqui pela hora e o horário que nós temos que terminar, que eu vou fazer aqui, então, uma introdução para que a Comissão de Recursos Humanos depois comece com vocês. A gente vai falar aqui fora do esquema. Crise, administração, crise do nosso tempo. Nós estamos na crise de 1929, crise de 2008. Nunca se fez tanta comparação entre a crise de 1929, que é o que aconteceu e como se resolveu a crise de 1929, com a crise de 2008, que é o que nós estamos vivendo hoje. E é preciso que a gente contextualize a nossa profissão nessa situação. A profissão do administrador, no caso brasileiro, como profissão organizada, ela surge exatamente como produto da crise de 1929. A crise de 1929 gerou na sociedade mundial uma circunstância muito interessante de modernização e estados totalitários, ou melhor, estados totalitários, totalitarismo político, modernizantes ao mesmo tempo. Foi assim que a crise de 19 foi, portanto, o ovo da serpente, que ensejou Hitler na Alemanha, Stalin na Rússia, Mussolini na Itália, foi um pouco antes, mas se fortaleceu nesse período, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, Getúlio no Brasil. A Revolução de 30 é produto também da crise de 1929, fundamentalmente. e a Revolução de 30, e aí se compara, a Revolução, a crise de 1929, o que que foi, o que caracterizou a crise de 1929? O Estado totalitário, o Estado forte, heroíto no Japão, era o imperador autoritário, totalitário, e mesmo os Estados Unidos, que é uma sociedade intrinsecamente democrática, ela se tornou uma sociedade muito intervencionista, com uma presença forte da economia e influência do Estado, através do governo Roosevelt, que aliás, se elegeu quatro vezes lá, seguido. A intervenção do Estado, no Estado totalitário, esses Estados todos, de direita e esquerda, como estou dizendo, e até democrático, foram profundamente modernizadores, todos eles. Getúlio Vargas, no Brasil, em 30, cria, com a Revolução de 30, ele cria um órgão chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que seria hoje o que é o Ministério da Administração, claro, o que seria hoje também o Ministério do Planejamento inteiro, e muitas funções do Ministério da Fazenda, o que hoje é o Ministério da Fazenda. E coloca neste DASP, neste órgão, um cargo exclusivo, único, que só podia ser ocupado tanto no DASP, com o Corpo Público, claro, que era o técnico de administração, o técnico de administração que hoje chama-se administrador. Nós estamos falando de uma sociedade agrária, monocultura de café ainda, uma sociedade que não tinha sequer a usina de volta redonda, que só foi existir em 1942, que não tinha CLT, que só foi existir em 1943, está certo? Era uma sociedade que o processo de industrialização brasileira ainda não se fazia, e os quadros mais qualificados da sociedade brasileira buscavam o serviço público. E buscavam o maior salário do serviço público, técnico de administração do DASP. Então, veja, a nossa profissão, ela tem como origem, como nascimento, de cima para baixo, como um cargo estratégico na administração pública, num órgão que era fundamental do regime totalitário de Vargas, que foi um regime extremamente político e administrativo, extremamente modernizante. Aliás, Vargas se baseava num tripé, o DASP para a gestão pública, o Ministério da Justiça e Negócios Interiores para a administração dos estados, que se chamavam presidentes, governadores, e questões políticas, congresso, quando ele estava aberto. E o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda para a divulgação dos factóides. Veja, eu estou falando num momento, onde tem hoje lá no Rio de Janeiro, não sei se conhece o Memorial Vargas na Glória, ali foram queimadas as bandeiras de todos os estados. Milhares de pessoas reunidas, todo mundo ia lá, jogava a bandeira dentro de uma pira, professoras, pegando uma pira para acabar os estados, os municípios, era só a centralização. O DASP era um órgão que arranca o processo de desenvolvimento, técnico de administração. E junto com isso vai o crescimento do país. O Brasil cresce entre 38 e 74, 74, com a seguir da crise do petróleo, é um dos países que mais crescem no mundo. No regime militar e no regime civil, no parlamentarismo e no regime de dois partidos, no presidencialismo, no multipartidarismo e no bipartidarismo. Na democracia e na ditadura, não importa, o Brasil vai crescendo a 11%. Não era essas merrecas que estão crescendo agora, não, que a gente fica comemorando. 11, 12%. Seguidamente, em todos esses governos, estou falando de um governo, estou falando de todos, junto com isso vem o crescimento da sociedade brasileira. o técnico de administração se beneficia disso. As outras profissões também, mas o técnico de administração particularmente. A primeira faculdade de administração é a Fundação Getúlio Vargas para Administração Pública, EBAP, e a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo para a iniciativa privada em 54 e a EBAP na Fundação aqui do Rio em 51 e começam a se formar os quadros de estudantes de administração. Eu sou produto disso. Formei bem mais adiante, em 1970, mas a gente vai falar daqui a pouco disso. E em 1965, o mercedo dos estudantes como vocês e os profissionais que se formavam começou a luta pela regulamentação da profissão. E a regulamentação da profissão vem então no dia 9 de setembro de 1965. Portanto, é a Lei 4769. 9 de setembro. Por quê? Porque é a data da lei que regulamenta a nossa profissão. Lei 4769 de 1965. E a lei cria algumas condições, como é a mesma coisa. Quando vocês se formarem na Universidade Severino Sombra, vocês vão ser bachareis em ciências administrativas. Vocês não vão ser administradores nem administradoras. Vocês vão ser bachareis. Em direito também. Bacharel em ciências jurídicas. Em medicina também. Só é administrador, advogado, médico, engenheiro, se for registrado no conselho respectivo. Quem lhes dá o título de administrador ou de administradora é o conselho. A faculdade lhe dá o título de bacharel. Se você não for bacharel, não pode ser administrador, claro. Quando alguém não se registra no conselho, perguntando o que o conselho vai lhe dar e vai exercer a profissão, ele está não só descumprindo uma obrigatoriedade legal, como ele está praticando um ato de inconsciência profissional. Ele está incorporando o processo de desagregação que existe no centro da profissão. As cadeiras estão vazias. Precisam ser preenchidas por administradores. E a gente vai reclamar, claro, aquele que não vai exercer a profissão vai apenas se formar e não quer exercer a profissão, não é obrigatório o registro. O registro é para quem vai exercer a profissão ou pretende exercer a profissão. Nós somos hoje, grosso modo, no Brasil, seis milhões de empresas. Se nós tivéssemos que botar um administrador por cada empresa dessa, que é o que a lei diz, lei 4769, de 1965, de nove de setembro, nós teríamos que ter seis milhões de administradores formados hoje. Como não é uma só atividade, recurso humano, marketing, logística, e vai por aí, gestão de processos, tem tantas formações, a empresa precisa de mais de um. Mas se for um, é seis milhões. Se for dois, são doze milhões. Se são três, são dezoito milhões. A gente tem um milhão e meio de formados no Brasil só, até hoje. Então, nós temos um déficit quantitativo de administradores formados de seis milhões menos um milhão e meio, de quatro milhões e meio de profissionais que nós precisamos e não temos. Então, se alguém chegar para mim como presidente do conselho, eu, Wagner, está bem, eu vou só preencher os carros com administradores aqui. Essas cadeiras estão vazias, eu vou botar administrador só. Eu não tenho quantidade para indicar. Nós temos um milhão e meio e tem seis milhões de carros. E se for em dois? São doze. É maior o déficit. Então, vocês não escolheram a profissão errada, não. A oportunidade que o mercado lhes oferece, na retomada do processo de crescimento, eu falei, entre 38 e 74, porque teve a primeira crise do petróleo em 73, teve a segunda crise do petróleo em 74. A partir de 74, nós começamos o que se chamou de décadas perdidas, que avançaram até metade da década de 90, e que fez com que a nossa economia sofresse um processo de perversão gravíssima, que são as famosas décadas perdidas, que eles chamam de década, mas não foi. Estamos vendo que são duas décadas pelo menos. E que aí, a lógica da atividade econômica no Brasil, portanto, a empresa, que exerce a sua atividade econômica, fundamentalmente, deixou de ser o seu negócio. Quer dizer, a empresa não ganhava e ainda não ganha, mas ela está cada vez mais, ainda tem um pouquinho desse residual. Mas ela era basicamente o quê? Quando você olhava um balanço de uma empresa, ao invés dela ganhar pelo serviço dela ou pelo produto dela, ela ganhava pela aplicação financeira. Era o overnight. A inflação altíssima chegou até 80% ao mês, os governos viviam da inflação, todo mundo era sócio da inflação, as empresas, a classe média se defendia com a cadeneta de poupança, os milionários ganhavam muito mais ainda, os bancos nem se falam, e o povo pagava quanto. E o administrador ficava sem emprego, porque ao invés de ter um bom gestor, para que ter um bom gestor? Eu preciso ter um cara que negocie uma boa taxa no banco para conseguir mais aplicação. E quando o empresário dizia assim, eu não sei onde estou com a cabeça, que eu fico fazendo o meu negócio e botando dinheiro nesse negócio, eu podia estar aplicando no overnight e ganhando muito mais. Ele já não estava modernizando a sua empresa, ele já estava fazendo a aplicação, a empresa estava se desgastando. duas décadas perdidas. Se eu estivesse falando há 20 anos atrás, eu talvez não pudesse ser entusiasmado e dizer que vocês escolheram a produção certa. Porque não era uma necessidade empresarial a proximalização da empresa. Porque ele precisava de ter um bom gerente financeiro para negociar boas taxas com o gerente do banco. E aí, as cadeiras que já estavam vazias ocupadas por qualquer um, estavam pior ainda. Hoje, as circunstâncias mudam. A necessidade é a parteira da história. Há uma necessidade real e concreta de se profissionalizar a empresa. Por exemplo, estamos falando a década de 90, não posso demorar muito, E deixo demorar muito, não, hein? A década de 90, a década de 90, a administração passa a ser o tema do nosso tempo. 2008, a crise que nós estamos vivendo tem circunstâncias muito interessantes. Estava comparando com 29. Em 2008, não tem nada a ver com a crise de 29, como os economistas gostam de falar. até porque o processo econômico do sociedade de mercado, do capitalismo, mudou muito. O que nós estamos vendo é, simultaneamente, é a primavera árabe no avanço, na tentativa de democracia muçulmana nos países árabes, mas junto com a primavera árabe, o outono europeu, que a gente também esquece. Tem uma primavera nos árabes, mas tem o outono na Europa. A gente está vendo essas circunstâncias. E o que isso vai gerar para nós, profissionais de administração? Década de 90, nós temos duas situações que são muito claras. A queda do muro de Berlim em 89, que abre. Quando o muro cai, você, estudante, talvez não consiga compreender a força que teve a queda do muro de Berlim para a mudança do mundo. Importante para nós, profissionais de administração, porque o nosso mercado não é mais o mercado de invasoras. É o mercado mundial. Vocês estarão sendo preparados para serem gestores em qualquer lugar do mundo. Ruiu o muro. Antes era mais difícil. Marco Polo, no século XIII, era mais complicado para ele ir à China, saindo da Itália, do que qualquer um ir à Rússia ou à China. Quando cai o muro, as janelas se abriram, a economia se... os motos de gestão se estabelecem e as mudanças se fazem. Novas teorias de organização precisam surgir. A outra circunstância é a circunstância do fenômeno da internet, que a gente não consegue entender como é que alguém pode viver sem a internet. Só que é preciso lembrar que o Bill Clinton, antes de namorar a Mônica Levins, a estudante, lá no Palo, na sala oval, no salão oval, antes da Mônica Levins, quando ele chega na Casa Branca, não tinha internet. Em 1992. O Brasil começou a ter internet em 96. O Bill Clinton no começo do governo dele em 92. Internet mesmo só surgiu mesmo depois do ano 2000. Nós estamos falando de coisa de 15 anos. Está bem. Menos de, um pouquinho mais que 10. Isso mudou. Isso muda completamente a questão da administração. Mas não foi só isso. Algumas mudanças aconteceram aqui. Década de 90 vem os advogados comemoram e os cidadãos também o novo Código de Defesa do Consumidor. Que beleza. Foi muito importante. Eu sou de um tempo que a gente comprava um produto e a gente tinha reclamado um produto e disse assim, vai reclamar para o bispo. Porque agora não tem uma empresa que não tem o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Antes se chamava o Butchman, o Mano Enrolado. Aí depois ouvidou o Geral. Agora chama-se Serviço de Atendimento ao Cliente. Ah, sim. O Cliente é Deus. Por quê? Não, o Cliente é pior que Deus. Por quê? Porque Deus perdoa, o Cliente não perdoa. É preciso sidelizar o Cliente. Aquela história toda que eles falam, né? Que tem outra conversa aqui que a gente deixa para o outro encar e que a gente precisa fazer umas críticas também a isso. mas, em verdade, em verdade, isso muda completamente o contexto porque hoje não há empresa brasileira que não tenha SAC. Mas não só isso. O Código de Defesa do Consumidor gerou a necessidade de exportação logo depois. Nós não tínhamos década de 90, começo da década de 90, nenhuma empresa tinha isso. ISO 9.000, 18.000, 14.000, 9.000, etc. Hoje, o Brasil é um dos países que mais tem ISO 9.000. Ter o ISO não é tão importante quanto mantê-lo. Mantê-lo é muito mais difícil. Significa profissionalização de gestão, gestão de processos, significa competência gerencial, significa administradores e gestores profissionais. Na administração privada e na administração pública. E aí vai, a gente pensa assim, eu sou de um tempo de faculdade, me formei em 70, eu tenho em 67 na faculdade, brigando por mais vaga na universidade, precisando de mais vaga, reclamando dos governos e apanhando do 477, aquelas coisas todas que faziam parte do processo. E aí, vejam só que circunstâncias interessantes. Não tinha quase livro de administração em português. Hoje, você entra numa livraria qualquer uma. E aeroporto nem se fala. Ou rodoviária agora. Porque aeroporto nada mais que uma rodoviária. A gente entra, tem livro de administração para todo lado. Você acha que o livreiro é bonzinho? Ele gosta de administração porque ele bota o livro ali? Não. Ele bota o livro ali porque vende. Hoje, tem livro de administração que é lançado nos Estados Unidos, em inglês, claro, e já produzido por um autor americano quase que ao mesmo tempo aqui no Brasil e no Português. Na Europa também. De autores europeus. autores brasileiros. Há um pensamento em administração hoje. Da organização Macunaíma, que o Brasil precisa... José da Silva, do Policarpo Quaresma, que são as organizações brasileiras também. E professores pensando e refletindo sobre isso. Ah, sim, o problema é que nem sempre esses livros são lidos pelos estudantes e pelos profissionais da administração. e não lêem porque não querem. Porque hoje tem acesso a livraria digital, aqui a Celerino Sombra tem. É preciso ler. A gente não se formou e acabou, não. A gente, assim como o operário manual está sempre desenvolvendo sua habilidade manual e aprimorando, o intelectual está sempre pensando, estudando, aprendendo, ensinando, lendo, estudando. não acaba nunca. Não adianta ter o diploma, porque a obsolescência do conhecimento é inexorável. Mas aí vai, a gente vai, quando a gente pensa assim, quando a gente tinha um carro brasileiro numa carroça na década de 90, e era uma carroça, o Brasil ainda é o único país do mundo que tem Kombi, como é que parado tem que ter Kombi? A gente era um assassinato. Como é que pode ter Kombi? A gente produzia a Kombi como um modelo ideal. Eu fico me lembrando, você lembra bem quando chegaram daqueles carros russos? Lada. E ele lembrou logo. Era uma porcaria aquilo. A gente achava aquilo uma maravilha. Era o Nívia e o Lada, né? Aquilo era uma droga, um horror. A gente achava aquilo uma maravilha, porque o nosso era muito pior. O carro brasileiro que era uma carroça, dizia lá o presidente de então de triste memória, o familiarado Collor, né? Hoje, produto mundial de exportação. Esse processo muda e aí vai em muitas circunstâncias. Então, vocês escolheram o mercado, vocês escolheram a profissão certa. O mercado é favorável. A gente tem que tirar os profissionais da cadeira? Sim, com a competência. Nós temos quantidade? Não. A gente tem qualidade? Também não. Temos muita qualidade? Temos muita qualidade, qualidade, sim. Mas a gente precisa aprimorar essa qualidade. Agora, o que faz esse mercado generoso para nós não é nem a nossa qualidade ou quantidade. É a necessidade que a empresa tem agora de se profissionalizar. Que a administração pública precisa se profissionalizar. ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando a gente se omite em relação aos fatos que nos envolvem ou quando a gente participa em relação aos fatos que nos envolvem, nós estamos exercendo a cidadania pela participação ou pela omissão. O administrador também, além de ter esse mercado generoso, ele tem uma responsabilidade política na sociedade brasileira, na construção de um processo democrático. a empresa é o reduto autoritário da nossa sociedade ainda. Veja bem, é a empresa que discrimina o medo. É a empresa que discrimina a mulher. Poucas mulheres ascendem aos carros de direção das empresas e não vem dizer que a presidente é mulher porque isso é uma exceção. Se a gente olhar o conjunto das empresas brasileiras, conselhos de administração tem muito poucas mulheres. A direção das organizações tem muito. Aqui a reitora é mulher, a coordenadora da mulher, mas isso não é a prática usual da organização brasileira. A mulher, o negro, o portador de deficiência, o idoso, o homossexual, são grupos que são discriminados ainda na nossa empresa. Antes, se pedia o retrato do candidato para ver se ele era bem apessoado, porque queria era discriminar mesmo. Hoje, pede um fio de cabelo para fazer exame de DNA. Eu não sei o que é pior. Ah, vocês não pensam que é só a grande big brother que faz isso, não. Muitas empresas grandes brasileiras estão fazendo isso. Essa regra tem um conteúdo profundo de preconceito e discriminação. Muito forte. Que nós, administradores, não estou chamando ninguém aqui para ser político, fazer bandeirinha na rua, não é nada disso. Estou falando para ser cidadão. E a nossa profissão, no exercício de sua cidadania, tem essa responsabilidade. Quando a gente olha uma norma, e estou terminando, quando a gente olha uma norma, quando a gente participa de uma norma ou uma regra dentro da empresa, a gente tem que verificar a que ciologia, a que opções éticas, a que valores, aquela regra, aquela técnica está a serviço. A arma pode estar usada pelo policial que vai combater o crime ou pelo bandido. Que lado é que ela? Está do lado do bem e ela está do lado do mal. É a mesma arma, o mesmo instrumento, a mesma ferramenta. As técnicas são assim também. Portanto, mais do que tudo, a gente tem que estar presente na percepção e no conhecimento de que valores estão associados àquela tecnologia. Nem sempre aquilo que o professor vai nos ensinar em sala de aula é o melhor para a organização. o último grito, o dernier cri da tecnologia não quer dizer que seja o melhor para a organização. A organização tem uma cultura. Não há... Se tiver solução certa, e com esse conceito vou encerando, se tiver solução certa em administração, bastava reunir os melhores professores aqui da TV no sombra e eles vão discutir quais são as soluções. Problema A, solução A linha. Problema B, solução B linha. Problema Z, solução Z linha. Bota no computador, faz um programa. E bota o computador para dirigir a empresa. Claro, quando a empresa quebrar, você demite o computador. Não é bem assim, porque, ou felizmente, felizmente, eu diria até, felizmente, as organizações são como as pessoas. Cada organização é um ente singular. Não há doenças. Há doentes. E a gente tem que identificar para aquele doente a solução adequada. E isso é a competência diagnóstica do administrador. O administrador não é um prescrevedor de soluções. Ele é um diagnosticador de processo de solução de problema. E aí a técnica precisa ser aplicada com esta conotação. A serviço de que é ideologia? A serviço do que ela está? E aí nós vamos avançar no processo e vamos afirmar com provisão. O mercado, as cadeiras estão vazias. Muitas cadeiras estão mal ocupadas por pessoas que são leigas, que não estão exercendo a sua produção, que estão tentando se virar. Mas a necessidade de profissionalização, de exportação, de concorrência, hoje, a gente até para exportar um quilo de carne, tem que ver se o boi tinha chip para saber toda a origem dele. Todas as organizações são sofisticadas. Ela precisa de administrador. Precisa de você, colega. Você escolheu a profissão certa. Apesar de você estar em dúvida, ainda hoje, muitos de vocês. Apesar de você que está pensando que eu queria fazer engenharia, estou fazendo administração porque eu não gosto de matemática. Finalmente, administrar é tomar decisões. Casar, a gente troca de mulher ou de marido. De profissão, a gente carrega sempre uma frustração de não ter feito aquela opção que a gente queria fazer. Vocês escolheram a profissão certa. Não tenho dúvida disso. O mercado é extremamente favorável. E vocês têm uma responsabilidade com transformação da sociedade no âmbito do seu posto de trabalho. isso tudo depende de atitude. A atitude de cada um vai depender fundamentalmente, né? O Clóvis não gosta de contar essa história, eu vou contar. Só para terminar. Uma história, já que você vai contar muita história, vai fazer jorros para o poder rico. Deus quis fazer a entregar para o homem o segredo da vida. Aí ele reuniu todos os anjos. Arcanjo, querubins, botou todo mundo numa assembleia, numa fala tão bonita quanto essa. E perguntou assim, pessoal, o que eu faço? Eu quero botar o segredo, eu quero dar o segredo do homem, da vida para o homem. Como é que eu faço? Aí um logo falou assim, mais arrojado, Deus já sei, bota no corpo do universo, lugar mais alto do mundo, só as pessoas especiais vão chegar lá. Falei, nada, vamos logo arrumando o copo que vão chegar lá. Aí o outro assim, não, bota no fundo do oceano, bem nas profundezas do mar. Ah, vão logo descobrir, vão logo descobrir um submarino para chegar lá e vão descobrir o segredo da vida. Então, bota no fundo da terra, e a Petrobras vai fundar, vai furar o mar, vai chegar lá, vai pular petórios, vai descobrir o segredo. Não! Aí teve um caladinho, ela falou assim, o que você quer? Bota o segredo do homem dentro do homem. Só as pessoas muito especiais vão descobrir o segredo da vida. O segredo da vida é isso, é atitude. Se eu ficar chorando porque estou na profissão que eu estou estudando e não me comprometer com ela porque eu gostaria de ter sido outra coisa, ou eu vou ser a outra coisa, ou eu assumo que você é se você é o melhor nela. E vou ter o compromisso com o estudo. Porque você, a gente vai mudar de profissão muitas vezes ao longo da trajetória. A gente não tem a dúvida, eu não desejo que mudem de mulheres nem de maridos. Mas de profissão vocês vão mudar. De funções, de posições, de cargos. Essa é a trajetória da existência. E a atitude de vocês vai ser fundamental. Isso tem que estar dentro do coração de cada um. Muito obrigado. Obrigado.